Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. E primeiro de tudo eu queria só agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. A gente passou da marca de 500 inscritos, então só agradecer a todo mundo que está chegando agora, que está conhecendo e acompanhando o trabalho. Vamos seguir na meta de 600, 700, 800 e vamos buscando de pouquinho em pouquinho o nosso espaço. Então já reforçando, para quem ainda está vendo aqui e não é inscrito, só se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário em todos os vídeos, ideias para conteúdo e tudo mais, que está sendo muito corrido, mas eu estou tentando fazer de tudo um pouquinho. E pensando nisso, eu vim trazer um conteúdo de beisebol. Muita gente que está inscrita aqui ou que me segue há algum tempo nas redes sociais sabe que eu sou um fã da modalidade e que eu realmente fazia muito tempo que eu não trazia nada para vocês. E como a gente vai ter o opening day da Major League, eu decidi trazer nesse primeiro vídeo um pouquinho do que esperar do Brasil nessa próxima temporada, na temporada 2022, onde a gente tem nesse momento dois brasileiros confirmados na Major League e a gente tem alguns jogadores que estão nas minors, já aqui nos Estados Unidos, e que eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro de tudo, não dá para não falar do Ian Gomes, o Ian Gomes que está partindo para a sua décima temporada na Major League, então, em questão de longevidade, é o maior da história do Brasil. Jogou por Toronto, depois jogou muitos anos em Cleveland, jogou na equipe dos Nationals, onde ganhou a World Series. Ano passado foi trocado para a equipe de Oakland e esse ano está na equipe do Chicago Cubs. O Cubs que esse ano a gente não sabe se vem para uma reconstrução, qual que é a ideia desse elenco em primeiro momento, mas está com o Ian Gomes dentro desse elenco, vai jogar com a camisa número 7. E o Ian Gomes que, por ser catcher, a gente não sabe muito bem como vai ser a divisão de jogos entre ele e o Contreiras, mas, pelo que o depth charting aponta, o Ian Gomes deve ser o cara número 2, pelo menos nesse começo de temporada. Mas, são 10 anos já de Major League para o Ian Gomes, numa posição que é realmente muito usada, então, com certeza, a gente vai ver ele rodando muito dentro desse elenco de Chicago. O outro, que já não é confirmado, mas, até esse momento, está é o Maciel, o Gabriel Maciel, que joga pelo Outfield. Até ano passado, ele era jogador da equipe do Minnesota Twins, mas, pela Rule 5, ano passado, o draft da Major League, da Rule 5, ele foi para a equipe do Oakland. E, até o momento, ele está designado para a equipe de Oakland. Então, a gente não sabe como ele vai ser usado, se ele vai ficar lá, se ele vai para a AAA, se ele não vai, mas, nesse momento, ele está designado como um jogador da equipe do Oakland Athletics. Então, talvez, a gente tenha uma surpresa aí, mais um brasileiro estreando na Major League, quem sabe o Maciel tendo esse espaço. E vamos torcer, né? O Maciel, que é um jogador muito veloz, que rouba muitas bases, teve um Grandslan ano passado, que eu lembro que eu trouxe aqui para vocês. Então, estou sempre na torcida por todos os brasileiros, né? E a gente tem que falar do Bobichet também, né? O Bobichet que é brasileiro, né? A gente fala que já jogou pela seleção e tudo mais. Então, a gente sempre traz aqui um pouco do Bobichet. Vai ser a segunda temporada dele completa com a equipe de Toronto. Em 2019, ele jogou uma parte da temporada. Em 2020, não foi uma temporada completa. Ano passado, ele teve sua primeira temporada completa. Uma média de quase 300 no bastão, que é muito bom para ele. E vamos ver como que ele vem com essa equipe de Toronto, que está reforçada, quer brigar por essa divisão, quer chegar nos playoffs. E o Bobichet faz parte desse elenco. Foi um dos primeiros caras dessa nova reconstrução a aparecer. Um cara que veio da Farm de Toronto. Então, vamos torcer para ele também. Agora, a gente vai para as minor leagues, onde a gente tem esse ano. Eu até fiz as minhas anotações aqui. Nós temos quatro jogadores nesse momento. Infelizmente, o Igor Januário, ano passado, ele estava na High A da equipe do Seattle. Ele foi dispensado, mas já está jogando na Alemanha esse ano. Então, é muito bom ver que ele ainda está em atividade jogando profissional. Está lá na Alemanha, onde a gente também tem o Pedrol, que é outro brasileiro que joga na Legionari. E esse ano, a gente tem, num primeiro momento, o Rafael Orrache, que está pela equipe do Toronto. O Orrache que estreou ano passado, passou pela Lowei, depois foi para as ligas da Flórida. E, ao que tudo indica, esse ano vai começar na Lowei, na equipe do Daniel e Blue Jays. Então, muita torcida para o Orrache, um menino muito novo ainda, que tem um potencial muito grande. E a equipe de Toronto tem mostrado, sim, que está olhando para esse desenvolvimento dele. E vamos torcer para ele conseguir ter uma temporada saudável e jogando bem. Ainda em Toronto, a gente tem o Eric Pardinho, o jogador brasileiro, a contratação mais cara. Da história do beisebol brasileiro. O Pardinho, que ano passado, ele jogou só 3 innings. Ainda está voltando da Tommy John. Então, a gente ainda não sabe ao certo qual é o destino do Pardinho esse ano. Se ele vai realmente seguir nessas ligas da Flórida. Se ele vai vir para uma Hi-A, para uma Triple-A. A gente ainda não sabe. A Tommy John é uma cirurgia muito delicada. Então, precisa de muito cuidado antes de você querer colocar o jogador em atividade. Antes de você forçar um número X de arremessos por partida. Mas, o que a gente sabe e imagina é que o Pardinho deve ter uma temporada completa se nada der errado. Talvez não com um número de innings muito alto ainda. Mas, já está de volta as ativas e a gente vê ele um pouco mais. Os outros dois brasileiros pertencem à equipe do Houston Astros. Primeiro, a gente tem o Mascai que esse ano vai seguir na Low-A em primeiro momento. Lembrando que, gente, o Minors, o jogador pode subir e descer o ano inteiro. Então, onde ele começa, não quer dizer que ele vai terminar a temporada ali. Então, a gente tem, nesse momento, o Mascai na Low-A que é onde ele terminou a temporada do ano passado. Jogador de primeira base. E um cara muito potente que teve seus home runs. E que a equipe sente que precisa desse tempo ainda na Low-A para poder se desenvolver. E a gente também tem o Heitor Tocar. O Heitor Tocar, arremessador brasileiro que, ano passado, passou pelas ligas da Flórida. Depois foi para a Low-A e voltou para a Liga da Flórida. terminou na Low-A. E o legal é que, nesse começo de temporada, eu vi que ontem, 5 de abril, ele foi designado para a equipe do Asheville Tourists, que é da High A do Houston Astros. Então, ele já começa essa temporada um nível acima do que foi o ano passado. Então, é muito legal também ver que o Tocar está tendo essa oportunidade. Ano passado, teve seus altos e baixos, mas mais altos do que baixos. A verdade é essa. Ele começou muito bem a temporada. e vamos ver o que a gente pode esperar dele para essa temporada, se continua nesse desenvolvimento. Qual é a ideia do pessoal do Astros para ele? Porque um dos problemas que eu identifiquei ano passado foi que ele não tinha uma definição. Alguns jogos ele abriu, alguns jogos ele vinha do bullpen, alguns ele foi usado para fechar partidas. Então, vamos ver se agora na High A a equipe já consegue definir um pouco mais o que fazer, entre aspas, com o do Heitor Tocar, essa dor de cabeça boa para a equipe do Asheville. E a gente também tem para fechar o Gun Amosako. O Gun que pertence à equipe do Merners. Nesse primeiro momento, segue na Liga da Flórida, mas a gente não sabe como vai ser até a temporada começar. Ele já participou de todos os treinamentos. Então, é um jogador muito rápido também. Começou a temporada muito forte ano passado. Vamos ver o que dá para esperar dele. E no próximo vídeo, eu vou trazer também para falar do irmão dele, o Kim, e todos os outros jogadores brasileiros que estão na Liga Dominicana. Mas para não deixar esse vídeo tão longo, eu foquei em quem já está na Major League e quem já está nas ligas nos Estados Unidos. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer dos jogadores que estão nas Ligas Dominicanas. Vou tentar trazer também dos jogadores que estão lá no Japão. A gente tem agora o Bull jogando na Liga do Japão também, além do Thiago Vieira, do Misaki, que está na equipe de desenvolvimento. Mas não vai faltar conteúdo de beisebol. E agora eu quero tentar trazer também, assim como eu trazia toda semana, dois, três vídeos de beisebol para vocês que acompanham. Tá bom? Então, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Se você ainda não segue, vou pedir para você me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, que tipo de conteúdo vocês também querem ver por aqui. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!